Ainda hoje se fala muito sobre o fascismo e como a gente falou no início da conversa ali, quase tudo hoje é considerado fascista e as pessoas são apontadas como fascistas a todo momento. Então acredita que existe alguma chance do fascismo acontecer de novo? Tem alguma coisa borbulhando aí que pode dar um fascismo novamente ou é só paranoia? Como o fascismo historicamente surgiu, é quase impossível ele surgir hoje em dia porque o sindicalismo hoje em dia ele é muito atrelado à esquerda marxista que na época não era na Itália nós não temos uma filosofia idealista brasileira nos moldes de Giovanni Gentili e o nosso nacionalismo é muito diferente do nacionalismo orgânico da Itália existe o perigo de governos autoritários e ditatoriais claro, que são perigos que temos que levar a sério mas taxar esses governos esses perigos de fascista, você está apenas trazendo mais confusão num termo que já é muito diluído que quando você fala fascismo vem a cabeça Mussolini e Hitler nós não temos um movimento aqui grande e relevante de um socialismo social darwinista nós temos grupos neonazistas mas eles são marginais da sociedade nós temos grupos neofascistas mas são marginais da sociedade não há um perigo político de grande monta fascista e nazista realmente aqui no Brasil, não o perigo vem de um outro tipo de autoritarismo, na verdade qual? ah, o que a gente vê em alguns poderes da república passando em cima de outros poderes como o STF querendo legislar em cima do legislativo praticamente rendendo o nosso legislativo uma inutilidade porque nós votamos nos caras se o STF vai só em vez de só dizer se é constitucional ou não uma coisa ele vai não só não é constitucional mas deveria ser assim então vai ser assim tá e os caras que a gente colocou lá pra pensar e fazer isso vamos só deixar de lado então a gente não votou nos ministros do STF não são nossos representantes acho que o perigo de um autoritarismo começa a sair não de um fascismo e de um nazismo não é não é não é não é